Pra vocês, ok? Vamos lá então de som? Vamos lá. Com vocês, Abrigo Nuclear! O tanto quanto imaginário Mas não me iludo Quando alguém eu quero encontrar Não ligo muito pro meu vestuário Pra marca do carro Ou pra coluna social Vivo esperando O mundo mais igualitário Não me interessa Se isso não é normal Mas sei que nossas igualdades Superam nossas As nossas transigualdades Já estamos aqui Vamos sair e curtir Vamos pra lá E acender O reggae pra diar Não sei tudo o que é necessário Tudo o que poderia De ter um cidadão E lutar por um mundo Mais humanitário Abrir o coração Repetir um pouco mais o pão Mas sei que nossas As nossas transigualdades Superam nossas As nossas transigualdades Já estamos aqui Vamos sair e curtir Vamos pra lá E acender O reggae pra diar 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 O reggae pra diar